Fala gurizada, beleza? Estamos aqui em um servidor diferente, cara. O MGLIFERP, eu acabei de iniciar aqui no servidor, que é a primeira coisa que você faz, cara. Tipo, você nasce, cresce seu personagem e vai ali pegar o carro pra poder tirar a carteira, cara. Esse aqui é um táxi. Normalmente tem alguém aí dentro. E aqui você tem que tirar a carteira, tem que dirigir certinho aqui. Deixa eu ficar com a primeira pessoa pra tirar a carteira. Esse carro parece carro elétrico, velho. Painelzinho ali bem... bem palha. Nós vamos trabalhar de carteiro, rapaz. Carteiro. Vamos fazer um dinheirinho de carteiro. Uma coisa aqui nesse servidor, cara. Você tem que guardar o dinheiro que tá na mão ali em cima. Se você morrer, você perde tudo. Tem que ter cuidado com isso. Nós já estamos chegando aqui. Pra tirar a carteira. Aê, porra. Tiramos a carteira. Caralho, tanto carro é esse, velho. Pessoas que tá sumindo ali, velho. Deixa eu esconder meu carro aqui. Porque eu vou usar ele pra poder ir lá pegar o... Negócio de lixo de... Carteiro, velho. Deixa eu pegar aqui o negócio de correio. Deixa eu apertar E. Vamos lá embaixo. Tem bastante emprego. Vou pegar correio. Pronto. Agora nós vamos lá pegar o... Veículo, né? Pra gente poder... Trabalhar de correio aqui. Eu cheguei a fazer uma live, né? Mostrando um pouco do correio, mas eu quero fazer um vídeo só pra isso, tá ligado? Vai ficar legal. Aproveitar que eu não tenho policial aqui, né? Eu vou sentar no pé, velho. O servidor tá cheio, hein? Enquanto que o servidor lá que eu jogo está em manutenção, eu tô jogando nesses servidores aqui. Aí quando ele voltar, aí eu vou ficar fazendo vídeo só lá. Porque lá... O RP flui melhor, cara. Quando o cara apaga pra poder jogar, o RP sai melhor. Se o cara apagou é porque ele gosta de RP. Já tô chegando ali na motinha. E é a motinha, né? Porque eu já fiz a live, então não sei o que é que tem aqui. Vamos ver o que é que a gente vai pegar aqui. Apertar. É. Aí, rapaz. Ó. Caralho, a skin tá meio... Porra, não. Essa skin não vai ficar bugada assim, não. Deixar essa moto aqui. Vai se fuder. Tá, pegar uma skin boa aqui. Apertar H. Ah, velho, tá bugadinha a skin, mas foda, isso vai ficar assim. Deu pra entender mais ou menos como é que é a parada ali, né? É do correio. E vai fazer a entrega, cara. Vai fazer a entrega a quase 2km daqui. Minha motinha canta, essa CG aqui. Será que dá pra dar uma empinada? Eita porra. Eita caralho. Quase morri, velho. Nossa senhora. Bora, bora. Caralho, meu FPS servidor aqui caiu um pouco agora. Eu acho que é porque tem bastante gente servidor. Vai até o pessoal, velho. Fazendo até umas travadinhas, velho. Tem que fazer a entrega ali dentro, velho. Cadê? Tem que entrar no portãozinho ali. Aê. Aê, ganho quentinho, cara. Caralho, 10km, velho. Caralho, 10km é osso, hein. A parada é essa aí, ó. Por isso que é um pouco ruim você jogar em um servidor que não tem whitelist. Que entra qualquer um no servidor, aí o cara pega uma arma e te mata. Tipo, você tá com o dinheiro na mão ali e o cara te mata e já era. Ele mata, sai fora e vai jogar outro jogo. Agora quando você tem o controle, você sabe quem é que tá no servidor. É fácil, cara. Aí fica muito mais fácil você conseguir punir o cara. Pô, na moral, velho, essa entreguinha aqui tem que valer um ano, hein. 10k, velho. Eu só tô gostando dessa porra aqui, cara. Esse negócio de sedex bugado. Entendi. A live tava de boa. Eu tive que recriar um personagem. Será que foi por causa da atualização o cara que teve? Não sei. Olha a primeira pessoa aqui. Vamos ver como é que é a primeira pessoa de moda, hein. Capacetinho. Se o meu ódio estiver um pouquinho enchendo aí, cara, é que eu tô com o ventilador ligado. Tá um freio do caralho aqui, eu tô com o ventilador ligado. Nossa travada. Essa parada aqui de distância, cara. Teve uma vez que eu fiz a entrega lá. Acho que foi na live mesmo. Eu fiz a entrega, de 3km, deu uns 600 reais. Aí depois de fazer a entrega de 400 metros, deu uns 700 reais, cara. Aí, fodeu. E a pessoa chegou lá, fazendo 10km, chegou lá. Ganho 500 reais de novo. Aí é foda. Aí, estamos chegando. Vamos ver, cara. Olha, a gente vai fazer a entrega no posto de gasolina, cara. Parece que... Alguma bomba de gasolina quebrou, cara. Aí a gente tá aqui, trazendo aqui pro dono do posto. E aí, meu senhor, tranquilo? Tranquilo aí, ó. Tome aí o seu... O seu recomenda. Porra, ganhei 900, cara. Porra. Vai tomar no cu, vai. Agora tem que voltar mais 9km, cara. Se fudei, hein. Mas se fudei. Eita, porra. Como é que é a parada ali? Gbela, por favor, para streamar. Aqui é necessário divulgar o canal DJ Gameplay. DJ Gameplay. Tá louco. Tem que divulgar o canal do cara pra poder jogar aqui no servidor. Não basta o cara divulgar a porra do servidor, não. Tem que divulgar o canal do cara, também. Se fudei, hein. Foi o que eu acabei de falar. O cara digitou ali, aí, no espanhol, eu acho. O cara tá divulgando o servidor e os cara tá obrigando que ele divulgue a porra do canal do cara. Brincadeira, velho. Provavelmente o cara daqui a pouco sai do servidor. Se não já saiu, né? O cara falar que o nome do cara é tal de Gbela? Provavelmente o cara já sai do servidor. Mas se eu não me engano, cara, é aquele cara ali que digitou pra um admin, ele tem, acho que, sei lá, no máximo 10 anos. Mas ele deve estar seguindo o orden de alguém. Alguém deve ter mandado ele falar aqui. Pô, tá me dando agonia essa porra aqui, velho. Tá dando até agonia pra vocês. Vendo a porra do vídeo aí. Esse troço ficar mudando pra cor azul e amarelo aí. Eu vou tentar arrumar pra eu não fizer essa entrega aqui, cara. Eu sei lá, não sei o que que é isso, velho. Tenho medo de minimizar aqui a porra do jogo e... E bugar e fechar. Ganhamos 400 pilas. O que ele tá falando ali embaixo? Ah, agora eu tenho que voltar lá pro depósito, cara. Se eu quiser fazer mais entrega, eu tenho que voltar pro depósito. Pegar mais. Mas eu tenho que começar a entregar de novo. Mas acho que já deu, né? Vou mostrar como é que é o emprego de correr. Então eu vou ali na loja de carros. Vamos dar uma olhada nos carros que tem nesse servidor. E quanto que custa, cara. Se tiver a motinha barata... Por que não? Vamos ver. Com essa 6Gzinha aqui, cara. Se tiver lá, baratinho. Essas travadinhas aqui, eu tenho certeza que não é o meu PC. O PC é ruim, mas não é tanto, se dá melhor. Isso aqui é do servidor, cara. O servidor encheu um pouquinho. Aí já... Já viu, né? Tá, chegamos aqui. Vamos ver os carros que tem aqui no servidor, cara. Carros. Cadê? Aqui. Nacionais. Tem o Peugeot. Eu vou ter que ir fazendo o corte, porque ele vai ficar carregando assim, cara. Então eu vou baixar todos os carros. Então eu vou cortando e vou mostrando pra vocês aí. Aí tem o Peugeotzinho. Caralho, velho. Mas tá um lag absurdo aqui. Tá o Peugeot aí. Peugeot 26. Aqui tem o Golf GTI. Motor de Harley. Motor de Harley. Os caras botaram no comentário. Parece que tem o motor de Harley mesmo. É uma moto essa porra, velho. É um carro com motor de moto. Aí o Passatzinho. Mas o Passatzinho tá... Ah, tá do sinistro, hein? Caralho. Tá do louco, tá louco. Aqui tem o Tempra. Tempra eu já mostrei lá no outro servidor, né? O Fuscão, acho que também. Pera, já mostrei. O Fuscão aí, ó. Tem aqui o Jetta. Já tinha aí pra vocês, ó. Pra quem gosta de Jetta. Agora é o Fiat Punto. O Fiat Punto. Aí o Fiat Punto, rapaz. É, o Fiat Punto também tá bonito, hein, cara. Ó, 24 mil. Até que os carros aqui não estão com preço tão alto, não. 24 mil pontos. Olha o Ford, rapaz. Porra, dá nem pra ver direito, ó. É um off-road, cara. Olha o tamanho da criança, velho. Agora o último. Ó, meu irmão. Deixa a minha moto aí, hein, cara. Olha o Chevrolet Volt, cara. Olha aí. Carre em massa, hein. Esses aí são os carros que tem, cara. Fiat Punto, Jetta, Fusca, Tempra, o Passat, o Golf, GTI e o Peugeot 206. Agora vamos para as motos. Motos. Tem a BMW S1000RR. Que tá aí, ó. Voxinha gigantesca, 200 mil, a criança custa. Tem essa Honda 160. Ela é boa para dar uma empinada, hein. Pelo jeitinho dela ali. Temos a XJ6. É bonita essa aqui também, hein. Tá cara, hein. Aí, essa aqui é aquela CB150. Tem um idiota aqui, né. CB150 aí. E a C compra e vem com a caixinha do correio. Nunca vi isso. Ah, caralho. A XT, 660. Essa aqui eu tenho lá no servidor. Que eu jogo. O NGG Life. E tem a Hornet de 2014, cara. Caralho, bichinha bonita, hein. Rapaz do céu. 150 mil. Mas é bonita. Então é isso aí, cara. Foi só para mostrar mesmo. Um pouquinho do correio. Dá para mostrar um pouquinho do carro. Aí amanhã é o último. Provavelmente. Provavelmente é o último vídeo que eu vou fazer em servidores abertos. Aí para todo mundo poder jogar. Aí depois eu vou jogar só no privado lá. Que todo mundo pode jogar, mas tem que pagar. Mas vocês sabem que o roleplay lá é totalmente diferente, cara. Todos os vídeos meus aí. Tem no canal. Foi todo feito lá. Então. Sei lá, cara. Eu gostei mais do roleplay de lá. Porque o pessoal lá gosta mesmo de roleplay. Aqui pode entrar qualquer carinha. Te matar, tá ligado? Aí fica ruim. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa aquele like. Valeu e falou.